Oi, povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, eu venho falar com vocês sobre a linha vegana da Miss Lari. Muitos produtos eu já testei, mas eu vou o quê? Eu usar aqui com vocês e vou pra rua, pra gente ver como que ela funciona na rua. Porque eu confesso que até então, por exemplo, a base, que é essa daqui, ó, belezura, eu só usei dentro de casa mesmo. O corretivo eu já usei um pouco mais, então vou poder falar um pouquinho melhor. Mas o pó ainda não e nem o lip tint. Enfim, o que eu quero mostrar hoje pra vocês é como que vai se comportar na real ali na rua, porque hoje está calor aqui em São Paulo, meu bem. E é isso, vamos lá. Vou começar mostrando então a base, gente, já usei com vocês em vídeo. Vou deixar até esse vídeo linkado aqui em cima pra quem não conferiu, mas pra quem não viu, a base é essa daqui, ó, tem essa embalagem bem bonitinha. Ela tem 18 cores, gente, 18! O meu tom é o tom 11, ela promete ser mate, é uma oleosa, auto cobertura, hidratante. O corretivo é esse daqui, ó, pra vocês saberem quais as linhas, quais os produtos da Miss Lari que são veganos, é só vocês repararem que eles têm florzinha, ó, tá vendo? Todo que tem florzinha é vegano. Então, esse corretivo aqui, ele tem 6 ou 8 cores, se eu não me engano. E o meu tom, cadê? Aqui? É o tom 5, tá? Esse aqui fica exatamente no meu tom de pele. Tem também aqui, ó, o pó compacto, gente. Essas embalagens, sério, que coisa mais lindinha. O pó também acho que tem 6 ou 8 cores. Se a informação estiver errada, eu deixo aí na tela corrigido pra vocês. Esse aqui que ficou bom pra mim é a cor 03. E tem também o lip tint. Esse daqui é o gel tint vegano. Ó, deixa eu mostrar aqui a embalagenzinha pra vocês. Tem outras cores também. Essa aqui, não faço a mínima ideia que cor é essa. Cerejinha, eu acho que é isso, né? Cerejinha, que tá escrito aqui, ó. Eu amei essa embalagem, gente. Coisa mais linda. O lip tint eu não testei ainda. Ele é gel. Eu costumo gostar bastante dos lip tints da marca. Já passei no meu rosto, gente, protetor solar. Porque como eu vou pra rua, tá muito sol. Então eu tive que passar no meu protetor solar antes. Mas só isso. Não vou aplicar praia dessa vez pra gente ver na realzona como que vai funcionar essa base. Ela é bem cremosinha, gente. Olha só. Acho que dá pra ver por aqui. Vou aplicar aqui desse lado. Pra gente ver a cobertura. Vou espalhando aqui, ó, com um pincelzinho kabuki. Depois eu aplico a esponjinha. Vocês sabem que eu gosto de dar o acabamento, né? Com a esponjinha. Com o kabuki, assim, eu sinto que a cobertura fica maior, fica mais exata. Então vou aplicando aqui. Vem agora com a esponjinha. Só dando batidinhas pra fazer o acabamento. Olhem essa diferença, gente. Sério. Vou chegar aqui bem pertinho. Ela promete alta cobertura e realmente, na minha opinião, é. Deixa eu abaixar um pouquinho essa iluminação. Aproveitar que hoje minha olheira tá como, né? Hum! Gritando. Olha só essa diferença. Aqui nas minhas sardinhas também. O ano que eu passei muito pro lado de cá, né? A base. Mas eu acho que dá pra perceber aí as sardinhas que eu tenho no nariz. Que aqui, ó. Tô bem cobertinha, tá vendo? Mas, gente, olha a diferença aqui na olheira. Eu realmente não tenho muitas manchinhas. É mais aqui minha olheira e um pouquinho aqui no nariz, né? De resto, minha pele até que é bem uniforme, né? Não sei se dá pra reparar por aí que ela iguala bem aqui, ó. Meu tom de pele, tá vendo? Então agora eu vou aplicar aqui também do outro lado, do rosto, né? Ela rende bem, gente. Aquela quantidade foi quase que muito, assim. Que ela realmente rende bastante. Olha só minha manchinha aqui, ó. Minha manchinha de acne. Olha como escondeu aqui a manchinha. Ela realmente tem uma cobertura muito boa, viu? O que eu senti de Down também é isso. Que ela realmente fica sequinha, mas ela não fica estuicada. Sabe? Eu não sinto ela esturricando na minha pele. Vou agora aplicar, ó. Corretivo. Como eu falei, ele é exatamente no meu tom de pele. Olha só aqui, ó. E vem com a esponjinha dando batidinha. Ele é um corretivo, gente, bem... A textura levinha, sabe? Não é aqueles corretivos grossos. O que eu gosto. Porque aí eu sinto que fica melhor aqui, sabe? Quando é muito grosso, me incomoda um pouco por causa das minhas linhas. E ele não. Na minha opinião, é uma cobertura média, tá? Não chega a ser alta, não. Vou aplicar aqui também. Esse aqui, eu consigo usar ele até sem base. Já até mostrei pra vocês lá pelo Instagram também. Porque como ele é exatamente no meu tom de pele. E eu não tenho muitas manchinhas, né? E tal. Então o que eu faço é aplicar ele na olheira. Espalhar ele bem aqui, né? Tipo com a esponjinha mesmo, sabe? Tipo que eu tô fazendo aqui, só que sem base. Que é pra não ficar manchado, né? Obviamente. E, por exemplo, aqui na minha manchinha de espinha. Eu pego, aplico um pouquinho aqui. Se eu tô com alguma outra manchinha, eu pego e aplico. No meu nariz, eu também aplico. Eu vou fazendo isso. E eu gostei muito, viu? Porque ele fica bem sequinho. E eu usei assim no dia a dia. Usei pra sair. E ele continuou bem sequinho. Não craquelou. Gostei bastante dele. É, usando só ele, né? Vamos ver aqui junto com a base. Aplicado. Agora eu vou para o pó, gente. O pó. Olha que lindo. Ele tem um negócio da mislade. Ele é extremamente fino, gente. Muito fininho. E bem... Bem... Como é que se diz? Aveludado. Vou pegar aqui um pincelzão pra aplicar ele. Porque ele é exatamente no meu tom de pele também. Então, o que eu vou fazer é aplicar com um pincelzão. Bem... Uh! Ah, eu acho que antes... Vou pegar... Aqui, ó. Vou pegar um algodão. Pra gente ver se a base vai transferir antes de aplicar o pó, né? Ó. Peguei um algodãozinho aqui. Deixa eu ver. Ó. Narginha, hein? Ok. Não tô aplicando muito aqui porque eu acabei de aplicar o corretivo, né? Ó. Nada, gente. Não transfere nada. Ó. Nada. Não transfere... Nadinha. Mas é o que eu falei. Tipo, eu passo aqui a mão... Eu sinto ela sequinha, mas ela não tá esturricada, sabe? Então eu gostei muito dela em relação a isso. Vou aqui, então, agora pro pó. Vou tirar bastante do excesso. Porque eu não quero que ele dê cobertura, sabe? Eu só quero que ele deixe minha pele um pouco mais matificada. Pra gente ver como que vai se comportar aí durante o dia. Eu poderia usar essa base, gente, sem pó. Pra testar. Mas assim, o que eu sempre falo com vocês. A base foi feita pra ser selada, sabe? Quando eu uso sem pó, é tipo botando minha vida em risco. Tá louca? Principalmente quando tá muito calor, como tá hoje. Não dá, gente. Pelo menos um pozinho assim, ó. Você tem que passar. Vocês viram que eu tô atirando bem o excesso. Que é o primeiro pra não pesar. Já que eu tô usando isso aqui durante o dia. E tipo, eu não usaria essa base durante o dia. Assim, pra bater perna. Não vou bater perna. Eu fiz aqui embaixo resolver algumas coisas. E eu não usaria essa base durante o dia, que eu acho ela muito pesada. Só se fosse algum evento. Algum evento eu até uso. Mas assim, no meu dia a dia mesmo, eu não usaria. Porque eu acho ela pesada demais. Eu gosto de uma coisinha mais leve. Mas como eu quero testar. Hoje tá ótimo pra testar, gente. Com esse calor, sabe? Vira que eu não apliquei muito. Minha pele, ó. Ficou bem gostosa com o pó. Ficou bem aveludada a minha pele, sabe? Gostei muito. O lip tint, ó. Eu acho que eu vou aplicar a ele. Tanto nos lábios, quanto também na bochecha. Mas antes... Vou preencher aqui minha sobrancelha. Fazer um contornozinho bem de leve. Só pra não ficar essa cara muito bolachuda. E já volto, pera aí. Apliquei aqui também só um marronzinho no olho. Uma máscara pra cílios, gente. Pra não ficar, né? Com uma varinha assim. Eu vou tentar aplicar o blush. O lip tint na bochecha. Só tô com medo dele ser muito forte. Acho que primeiro eu vou aplicar nos lábios. Pra ter noção da cor dele. Olha, ele é bem forte, gente. Deixa eu até espalhar com a mão. Porque eu não quero nada muito forte agora, sabe? Já fica uma dica aí pra vocês. Inclusive, se não quiserem ele tão forte assim, ó. Hum, tem um cheirinho bom. Nossa, que cheirinho gostoso. Hum, dá uma espalhadinha assim. Pronto, agora tô com medo do queijo. Aplicar ele aqui, né? Porque ele é bem, bem forte. Pera aí, deixa eu pegar um pincel. Tentar espalhar ele. Assim já vai. Ui, meu Deus. Assim já vai. Eu fui aplicar muito. O quê? Quase me ferrei aqui agora. Não, mas esfumou. Nossa, que susto. Já falei. Pronto, né? Vou estragar toda a maquiagem. Mas não, assim, esfumou. Vou pegar um pouco e aplicar aqui. Aplicado, então. Agora são, ó, 10h48. Vou ficar com ele. Como eu falei, eu vou pra rua daqui a pouquinho. E aí eu mostro pra vocês depois, quando eu chegar em casa, como que a base se comportou. Não só a base, como o corretivo, pão, enfim, tudo. E aí eu conto pra vocês, tá bom? Voltei, meus bens. Voltei aqui. Agora são, ó, cadê meu relógio? 3h40. Fiquei algum tempinho com ela. Fui na rua também, como eu falei. Hoje até, que tipo, tava muito quente, né? Aqui em São Paulo. Tava marcando aí por uns 34 graus, por aí. Mas essa semana chegou a ficar mais quente, viu? Mas, enfim, deixa eu tirar aqui o óculos. Eu já troquei o batom, né? Vocês perceberam que eu fui gravando o vídeo. Aí eu troquei o batom. Mas se ignora. Deixa eu tirar aqui o óculos. Só pra vocês verem. Porque eu estou bem impressionada com essa base. Deve estar aqui, ó, a marcação do óculos. Mas aí eu não consigo fazer, né, bem? Deixa eu dar uma diminuída aqui da Luiz. Ó, gente, a base tá aqui ainda. Acho que dá pra perceber, talvez, que aqui, ó, tá um pouquinho mais brilhoso. Deixa eu tentar pegar um algodão. Pra vocês verem que talvez aqui, ó, vai sair um pouquinho... Ó, tá vendo? Aqui já saiu um pouquinho... Sai um pouquinho. A gente transfere, né, um pouquinho agora. Essa parte aqui é uma parte que tá ficando bem oleosa, assim, do meu rosto. É a zona T, né? Embora aqui a testa em si, ó, não tá. Deixa eu pegar o outro lado. Ó. A testa mesmo em si, que é uma parte também que geralmente fica bem oleosinha, não tá. E aqui também não tá muito, não. Talvez transfira um pouquinho, deixa eu ver. Não. Muito pouco, não sei se dá pra ver, hein. Bem pouquinho, transfira aqui, mais aqui no nariz mesmo. Mas não chegou a sair, ó. Tá vendo? E tá muito bonita ainda na minha pele. Gostei. E continua muito confortável, sabe? Eu não tô sentindo ela pegajosa. Não tô sentindo nada disso. Realmente gostei muito. Eu já tinha usado ela na outra vez. Não é que eu tinha usado, né? Mas é que no outro vídeo que eu usei ela, eu acabei ficando com ela, assim, no decorrer do dia. É, dentro de casa mesmo. E eu realmente gostei muito dela, gostei de como ficou na pele. É, gostei da duração dela, também gostei muito. O corretivo, isso que a gente tá falando da base, né? E obviamente do corretivo junto, enfim. Mas é mais a base que eu tô falando aqui. Consequentemente do pó também. Talvez até tenha sido ele que deu uma segurada aí nessa oleosidade. Então, ponto positivo também pra ele. O corretivo, gente, eu tô gostando muito dele. Como eu falei, eu já usei só ele, né, na região da olheira. E eu gostei muito. Achei também que durou muito bem na minha pele. Não marcou muito as minhas linhas de expressão mais do que... Além, sabe? Tipo, ó, tá vendo que tá marcadinho? Mas é meio óbvio, né? Porque eu apliquei vários produtos ali em cima. Quando eu usei só o corretivo, isso praticamente não aconteceu. Por essa textura dele, sabe? Você realmente, quando pega no corretivo, você sente essa textura mais fininha, assim. Ele tem uma cobertura ali legal, como eu falei, média. Mas a textura dele é muito gostosa, né? Aquela textura pesada. Então, enfim, gostei muito dos produtos. Tá aí, ó, aprovadíssimo. Vou testando mais vezes e vou contando pra vocês. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo também qual foi a sua percepção aí vendo o vídeo. O que vocês acharam da base, do corretivo, do pó, né, e tudo mais. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau!